Eu sou professora no Cássia Araújo, Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da UES. E, para falar do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, a gente precisa falar da excelência dos profissionais que nós temos aqui, dos docentes, dos técnicos, porque um programa, como todo mundo deve saber, é composto por um mestrado, um curso de mestrado e um curso de doutorado. O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas tem uma peculiaridade. Ele nasce mestrado, profissional em Políticas Públicas e ele agrega, a partir de 2016, quando foi aprovado pela CAPS do doutorado, um doutorado acadêmico em Políticas Públicas. Então, agora, em 2017, a gente teve a primeira turma do doutorado. Isso, por si só, o surgimento de um doutorado acadêmico a partir de um mestrado profissional já é uma prova de excelência muito grande, porque só é permitido ao mestrado profissional agregar um doutorado se ele tiver nota máxima na avaliação, e que foi isso que o mestrado em Políticas Públicas teve quando passou a poder propor o doutorado. Então, assim, a excelência já está absolutamente comprovada. Além de tudo, tem outros destaques para esse programa que diz respeito especialmente a ele ter nascido de uma demanda da sociedade cearense com relação à formação de recursos humanos qualificados, de massa crítica para discutir problemas do Estado e problemas da região. E, agora, a gente não está mais só no âmbito do Estado do Ceará, a gente também tem turmas do programa acontecendo, do mestrado especialmente acontecendo no norte do país. Isso também mostra da abrangência e da necessidade do trabalho que o programa de pós-graduação em políticas públicas faz, porque ele dá conta, na verdade, não só das demandas locais e regionais, ele dá conta de demandas nacionais. Então, é uma honra e um orgulho poder ter um curso como esse dentro da Universidade Estadual de Ceará e é um destaque a gente mostrar para a sociedade que a UES, na contribuição que a gente dá, no retorno que a gente tem que dar como universidade pública, a gente promove a geração de conhecimento e de capacitação de recursos humanos de qualidade através desse programa.